Emerson Brasa novamente na área aí, beleza? Tô com mais um videozinho aí divulgando pra vocês aí Esse instrumento aqui, esse banjão bonito aqui, ó É o castanho, beleza? Banjo castanho, esse aqui tá ativo Beleza? Olha, ó Banjo bonitão, castanho, ativo, aí, verniz brilho Beleza? Esse aqui é o último Dessa remessa que eu fiz aqui Esse aqui, quem comprou esse banjão bonito aqui, ó Não vou nem tocar nele, que ele tá zero bala aqui Já tô embrulhando pra mandar no correio, que já tô atrasadão aqui Quem comprou esse banjo, deixa eu ver aqui o nome aqui, que eu me esqueci Deixa eu ver aqui, foi o Vitor, Vitor P. da Silva Beleza? Lá do bairro Forte São João Vitória Espírito Santo Beleza? Lá de Espírito Santo O engraçado que é o seguinte, o Vitor comprou esse banjo aqui E quem comprou também um outro banjo Caixa de 8 mil, foi o grande Williams Lucas Lá também do mesmo bairro Forte São João, lá de Vitória Espírito Santo Beleza? Uma duplicidade aí de bairro aí As ruas são próximas aí, o CEP é parecido aí Beleza? Então vou tá mandando hoje O seu banjo aí, valeu, valeu? Muito obrigado ao grande William Lucas É... Lá da... de Forte São João Vitória Espírito Santo E também ao grande Vitor Vitória Espírito Santo também, valeu? Valeu? Banjo, caixa de 9, ativo, natural Esse banjão bonito que eu acabei de mostrar aí Beleza? E eu tenho um banjo disponível Color Somente agora O laranja já foi embora, já foi embora Deixa eu pegar aqui nas minhas anotações aqui, ó Eu só botei o banjo O dourado já vendeu todos os dourados Dourado não tenho mais Laranja também não tenho mais por enquanto Branco eu tenho um branco acústico Posso deixar ele elétrico E tenho também um branco ativo E tenho também um verde acústico Posso deixar ele elétrico E um verde ativo também E o castanho já foi Cinco modelos do meu banjo aí Mas você pode encomendar também Já o seu, já pagar agora Beleza? Vou estar fazendo uma promoção legal pra vocês Se você quiser pagar adiantado Daqui a 30 dias eu vou ter todos esses banjos aqui Novamente disponíveis pra vocês, beleza? De momento a pronta entrega Eu vou ter o branco e o verde Beleza? O branco e o verde As outras peças já foram todas vendidas E tenho também banjos de outras marcas É só você entrar no meu site www.emersonbrasamusic.com.br E encomendar o seu banjo aí Valeu, valeu Um abraço Tamo junto, hein Valeu